E aí, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Não se assuste com a roupa, o cabelo ainda tá... nem lavei, gente. Tá com laque ainda, né? Não deu tempo de lavar, gente. Pessoal, quero agradecer a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória. E a vocês, né, por ter participado com a gente dessa festa linda, esse momento glorioso, excelente, que o Senhor nos deu o privilégio de realizar. Foi muito lindo, foi muito maravilhoso. E não espanta não, gente. Essas blusinhas velhas, assim, eu tenho o hábito de te cortar a golinha e a manga para trabalhar. Agora cedo, né? Porque é fresquinho. E tô assim, o cabelo ainda tá com laque, ainda não lavei, não teve tempo de lavar. Mas graças a Deus, gente. E vou mostrar para vocês hoje o nosso dia aqui. Por quê? Provavelmente, vou dizer assim, porque eu não sei o que eles vão decidir hoje, né? A Flávia vai... o Maldiogo vai vir para cá para a gente fazer o nosso primeiro almoço junto, né? Meu pai e minha mãe, que também eles não vieram, não conseguiram participar com a gente, né? E meu pai, gente. Nossa, o Deus do meu pai. Eu tava aqui, pessoal, desesperada. Já era no sábado e tava sem o freezer da igreja, não. Coube os refrigerantes. Gente, precisei, desesperada, ligando daqui atrás de irmãos que tinham freezer para mim alugar ou emprestar. Consegui o irmão lá, o irmão Paulinho, né? E tava ainda na casa do irmão original da irmã Eliane, porque é o casamento da Regiane, né? E meu pai, ele foi, mas o Sérgio pegou, colocou esse refrigerante dentro. Gente, compraram gelo para mim ajudar e eu daqui pedindo, né? Gente, mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso, né? Aqui eu costumo dizer que não foi só um que trabalhou, eu, mas o meu esposo trabalhamos, ele aqui e eu, né? Com 11 dias que eu tinha para fazer aquele casamento, né? Para arrumar tudo aquilo. Não é fácil. Só nós, né? Que já casamos filhos. Filhas que sabem o que é preparar um casamento, ainda mais em cima da hora. E Deus preparou tudo certinho, assim, né? Tudo direitinho para mim, para todos. Abençoou os padrinhos, as madrinhas, né? Os pais dos noivinhos. Gente, todo mundo, né? Aquela ornamentação, eu imaginei que seria uma coisinha bem simples. De repente, a Núbia mais o Vander chega com aquelas flores, com aquelas rosas. Meu Deus, né? Eu queria ter gravado mais as flores para vocês, mas como eu disse, não foi eu que gravei o casamento, viu gente? Eu pedi um dos jovens da igreja, da mídia, para gravar. Mas ficou lindo, ficou maravilhoso. E hoje, né? Provavelmente, é o primeiro almoço com todos aqui. O Sérgio, e é o marido dela agora, né? O Diogo. Vai almoçar com a gente. Que o meu pai, mas a minha mãe, meu irmão, acho que só não vem a minha mãe com ela, que ela está em Goiânia. Com a mãe dela que operou, né? Meu pai, mas a minha mãe ainda não conseguiu participar com a gente. Meu pai, tadinho. Meu Deus, ele fez muito por mim. É, pai, vai na rua, compra verduras. Irmã está pedindo isso. Pai, eu preciso de cheiro verde. E ele lá, e minha mãe também ajudando e muito, gente. Foi uma festa abençoada, onde todos participaram. Meu Deus do céu. Tem dia que eu deixava o Sérgio quase doida na cidade. Porque eu estou aqui, né? E as minhas visitas aqui, a minha família aqui, não tinha jeito. Nossa, pessoal, foi lindo, foi lindo. Vou virar aqui para vocês e vou mostrar. Ontem eu não continuei mostrando. Não consegui. O Edilson, o Serbenes, a Jô e o João, o meu esposo e o Sérgio foram para a igreja. Foi limpar ainda a cantina, lavar com esse panelão enorme, né? Barrei a igreja, porque os irmãos não tinham tempo. Porque é a gente que cuida, né? Não é o pessoal da igreja. Os pessoal que são padres para isso, né? Não são eles, são a gente. A responsabilidade nossa é sujar, limpar, né? Aquele anexo, aqueles banheiros tudinho. A Jô, gente, a Jô e o João, eles vieram. E eles, dizendo o meu esposo, que eles lavaram com esse panelão. A filha deles também. Os meus cunhados, né? O filho deles também. Gente, é onde todos somou. Então, eu não fui, porque eu não aguentei. Eu precisei deitar aqui na região. Os pés estavam muito inchados, muito cansados, doentes demais. Aí, eu fiquei aqui. Aí, o Sérgio chegou. Ele lavou a casa toda, lavou os banheiros. E eu comecei, lavei aquelas vasilhas que ficou sujas. Lavamos as varandas tudinho. Só ficou para organizar, limpar só os blindex, né? As outras coisas, está tudo certinho. Eu estou gravando com esse celular de novo, pessoal. Novamente, melhor dizendo. Porque o outro está cheio também, né? Está cheio também. Aí, não tem como eu usar ele agora. E ele está carregando também. Mas, a partir de agora, eu vou gravar com o outro. Que vocês gostam demais da imagem do outro, né? E vocês estão certos, né? E agora, eu vou mostrar para vocês aqui. Minha esposa está tirando o leite. Já tirou a carne para descongelar. E vamos para mais um dia de festa com vocês aqui também, com a gente. Simbora, pessoal! Tudo. Agora, eu lavei aqui agora cedo. Daqui para lá, gente, ó. Dessa faixa molhada para lá. Eu lavei tudo agora, né? De manhã. Como eu falei, só nos blindex a gente não conseguiu limpar. Aí, ó. Tudo. Agora, está até ainda molhado, né? Já joguei água nas minhas plantinhas. A minha chinela ali, ó. A cachorrinha, ela carregou a outra para lá. Meu esposo até jogou ela ali para mim, ó. Vou lá pegar. Joguei água nas plantas. Joguei uma água aqui, porque isso aqui é um pó, fica um pó escuro aqui dentro, né? Lá no coxo ali. As flores são todas já engoleadas, né? Molhei. Aqui também, ó. Vou ir devagarzinho, porque ele... A estabilidade da cama dele não é boa. E, ó. Está tudo limpo, gente. Eu joguei um desinfetante aqui também, para ficar cheiroso, né? Tirei os forros da mesa para lavar. Eu não troquei as toalhas ainda de banho, porque eu vou trocar amanhã. De segunda-feira é o dia que eu troco, né? Aqui a mesa. Hoje, eu não sei. Eu acho que eu não sei. Eu acho que provavelmente eles vão levar hoje as mesas, as cadeiras. Está tudo limpinho lá. Limpamos direitinho. Só também não limpamos a churrasqueira, que nós não deu conta. A gente não conseguiu. O fogão também não conseguiu. Olha aqui, gente. Está tudo limpinho. E aí, ontem à noite, o Mocer lavou daqui para lá. Jogamos água, né? Lavamos aqui tudo. O fogão ainda precisa ser limpo. Não consegui. Olha o tanto de vasilha que eu lavei ontem. Depois que o pessoal foi embora. Elas queriam, né? Ajudavam. Não, gente. Vocês vão viajar para longe. Deixa. Eu faço. Eu estou aqui. Limpamos. O Sérgio limpou a casa. Tudo, gente. Ele encerou a casa. Olha o brilho. Está limpinho. Está tudo certo aqui. Tudo organizado, né? E é isso aqui, gente. Aqui também, ontem. Vou ligar a luz aqui. Aí, aquilo ali, tudo são... Como é que eu posso falar para vocês? São roupas de cama para lavar na máquina. Porque é pesado. Eu não dou como lavar no tanquinho, né? Porque a gente forrou os colchões. Alguns já são mais velhos. Aí, joga por cima dos colchões para depois colocar, né? O forro de cama. Aí, está aqui as cadeiras do meu irmão e do meu pai. Aqui tem um outro leite já coalhado para fazer requeijão hoje. Minha mãe vem. Ela gosta. Meu pai, né? Aqui é roupa que a máquina já centrifugou. Aqui está assim, ó. Ela está enxaguando. Aí, meu esposo também já tirou essa carne aqui para depois ficar. Ali tem tapete já que eu bati na máquina ontem. Depois eu vou... Amanhã eu vou deixar para amanhã. Hoje não vou fazer mais, não. Para enxaguar também na máquina. Aqui, o meu esposo, enquanto eu malsejo os marcos aqui dentro, ele rastelou tudo. Tirou a lixada. Só ficou essas coisinhas aqui, né? Que já foi coisa que a gente foi limpando e já foi repondo aqui no tambor do que eu coloco os lixos. E aqui está a bicharadinha nossa. Aqui também. Aí, ficou esse saco aqui para me lavar ele. Ele tem zíper. Eu gosto de colocar sapato limpo porque eu ainda não tenho a sapateira. E olha só como que está aqui. O Sérgio ainda está dormindo. Está muito bonito o dia aqui hoje, pessoal. Tudo bem organizado. Tudo bem limpo. A gente gosta assim. Às vezes a gente trabalha bastante, gente. Mas depois a gente descansa, né? Agora eu vou ter uns dias de descanso. Tem bastante vídeo gravado aqui para o canal. Para vocês assistirem. Eu ajeitei aqui, ó. Até agora a gente dá um prazo para começar a fazer aqui as coisas na dispensa, né? Porque como eu não tenho sapateira, eu guardo o sapato tudo assim, ó. Tudo desse jeito aqui, ó. Depois eu vou limpar. Organizar. Isso aqui é a Camila que me deu aquela mocinha do vídeo. A Léia que gosta de brincar com a gente. É uma benção que é a menina. Aí a carne. O freezer. Esse aqui veio da igreja. Está cheio de caldo. Depois, na hora de fazer, eu vou lavar e levar para as irmãs. Devolver lá, né? E é isso aí, gente. Foi uma festa abençoada, né? Quando a gente coloca o Senhor no centro de tudo, né? Na direção de tudo. As coisas fluem. E na última hora, né? Esses vasilhos aqui da minha mãe. Começar a devolver as vasilhas dela também. Ela vem hoje. Se meu pai vir na caminhonete, ele já leva. Ali é que saco. Tem um restinho de carvão. Aí depois meu pai vai trazer carvão, né? E pronto, pessoal. Ainda sobrou pão aqui. Eu vou tirar esse esmalte aqui. Eu não sei se eu consigo mostrar para vocês. Em muitos momentos ele ficou parecendo preto, né? Ele era um café. Cafézinho claro. E ficou ficando escuro. Ficou, ficou, ficou. E ele está, meu, para sujar aqui, né, meu? Então, simbora, meu povo, mais um dia. É tão bom, né? A gente ficar assim fresquinho, limpinho. Agora, se eu vou tomar um banho. Vou estender aquelas roupas ali primeiro para eu tomar um banho. Tirar essa roupa aqui suada, que nós trabalhamos muito hoje. E esperar meus pais chegarem, minha família chegarem. Gente, foi gostoso demais aqui com a família do meu esposo. Eu falo minha família. Eu nunca falo família do meu esposo, né? Deixa eu pegar essa cadeira aqui, gente. O bom do quintal é... Gramado é esse aqui, ó. Eu saio do molhado, venho para cá e não sujo os pés, né? Eu nunca falo a família do meu esposo. Eu falo a minha família. Porque quando a gente se casa, a família do esposo, da esposa, é a família da gente, né? Então, foi muito bom eles virem. Vou colocar essa cadeira aqui. Aí. Aí ficou certinho agora as cadeiras organizadas. A outra, meu esposo não conseguiu arrumar ela, porque são quatro. Depois ele ajeita e coloca ela aqui. É isso aí, pessoal. Conversando com a minha cunhada aqui agora, a Airbendes. Ela já está em Goiânia, né? E lá está chovendo. E aqui só está assim, gente. Fresquinho desde cedo. Eu já coloquei tanto de roupa ali no marão da frente. O meu pai acabou de chegar. Parece que vem meu pai e o Igor ali. Aí bem provável que a gente vai... Ou é minha mãe? Não é o Igor. Que a gente vai carregar essas coisas tudinho, né? Aí à noite a gente vai para a rua e ajuda a descer lá. A recepção. A Vicky está com a deitladinha. Eu coloquei ela para fora, gente. Eu limpei a casa e ela está suja. Eu tenho que banhar ela. Deitando os tapetes branquinhos lá dentro. Essa terra, né? Esse negócio aqui. Acabou de chegar, pai! É o Igor mesmo que veio. Daqui a pouco chega meu irmão também com a minha mãe e todo mundo. Gente, vocês já sabem, né? Essa porteira aqui é de lei. Já chega, eu já vou enfilmar. Gente, eu tenho isso. É assim que eu recebo as minhas visitas. Que essa alegria, que essa... É porque a gente aprendeu que demonstração de amor não é coisas. É atitude, né? E é assim que a gente prova o nosso amor e o nosso carinho com todos. Vem ele ali carregando alguma coisa. Cadê seu pai, Igor? Foi fazer frete? Ah, sua avó vem ali. Eu estou caçando ela. Ah, Lela, lá. Minha mãe vem daí, ela abriu a porteira e me andou de a pé. Ele vai chegar a tempo de almoçar? Seu pai vai chegar a tempo de almoçar? Não? Ah, então tá bom, então. Então vamos, gente. Ó, o pessoal já chegou aqui. O pai, minha mãe, o Igor. A mãe brava com os cachorros. A recepção deles é calorosa, pai. A recepção deles é calorosa. Bença. O senhor tá bom? Bom, graças a Deus. Acabou de chegar. Vamos chegando aí pra dentro, hein? O carvão. Ah, sim, né? Então tá bom. A dona menina chegando aqui, ó. E aí, mãe? Bença. Deus te abençoe, tudo bem? Eu tô bem, é senhora? Vem pra cá, acabar de chegar. Vamos chegando pra cá, mãe. A recepção aqui é calorosa, né, mãe? Da cachorrada, né? É. Não, vocês são anteciosos. Vai na porteira e você vai viajar. Não. Nossa, que a velha é que o povo chegava aqui. Que escândalo que eles perguntavam. É verdade, hein? É. Essa cachorrada. E a mel gosta da senhora, né, mãe? A mel, não. Essa não me esquece, não. É, mel. Tem franzinhos dentro ali. Agora a mel gosta. É, a mel gosta disso aqui, gente. Já tem carne cortada, ó. O Sérgio vai tomar o café da manhã também. E aqui, eu tô acendendo fogo. Churrasqueira. Deixa eu mostrar aqui, diga-me isso. Lá dentro, lá. Tá acendendo de novo, hein? Agora é só limpar, né? E eu já vou... Tá aqui, gente, ó. Nem lavei o fogão ainda. Coloquei um óleo aqui pra temperar o feijão. E aqui o arroz, né? Vou fazer aqui logo. Ó, diga-me. Já tá aqui essa carne aqui, gente, ó. O pessoal com muita carne, não como não. O pessoal só um pedacinho ou outro, né? A festa começou hoje, não. A festa começou de novo. A festa continua, né, mãe? Ai, ai, meu irmão chegando ali, ó. Ei, Valnei. Minha mãe tá ficando na salada. Ué, achei que não vinha, não. Umas horas dessa. Não tem celular, não, né? Nem que você, você não tá atenção. Passa mensagem, você não olha. Livre, gente. Ó, meu pai. Ah, tem mais outro cacho. Ó lá, outro cacho lá, ó. Eu saí, eu falei pro... Mais dois, gente. Olha isso aqui. Olha o farturão, pessoal, ó. Mãe, tem... Vai, vai, vai. Aí, tá madurando, ó. O marmelo tá madurando, os outros maçã. Aqui, mãe, ó. Três cachos de banana maçã, ó. Mas aí temos passarinho agora aí. Pode chegar, tá carne de açaí. Nossa, o arroz. E tem dois tocando. Mexer. O meu também já saiu. O arroz e o feijão já tá pronto. Nossa, aí que carne cheirosa. Corta aqui, mãe. Vem, pai, vem. Cadê o Vandê? Hum. Tá, mãe. Certinho. Aí, você vai com a cebola de cabeça, né? Foi. Então, eu tenho essa bolinha ali. Já, coisa eu vou pôr. Aí, tem feijão aqui, pessoal. Esse já foi minha mãe que trouxe. Porque... Meu feijão acabou, gente. Eu nem fui na rua fazer compra. Tem arroz. Né? Tem muita carne assada aqui também, ó. Tem que cortar. Quatro maçãs aqui, Vandê. Aí, ó. Cacho de banana maçã e um marmelo. Vai lá. Essa aí foi tão ruim. Não dá pra caçar a banana. Não, eu ainda falei pra o Léo, assim, antes, assim, mostrar que não tem uns cachos de banana lá, não. Assim, a mulher do sexto aí não dou conta de lá, não. Olha que delícia. Hum. Que delícia, né? Limão que não gosta, salada, né? Eu tirou lá. Foda. Olha que delícia, gente. Você tá aqui guardando a vasilha pra mim, pessoal? Minha mãe tá temperando a salada ali. Olha que, ó. Com a cebola a gente ama, a cebola é a salada. Eu gosto. Hum, mas gostou demais. Eu peguei grande pra quem não gosta. Tá tirando. É? Eu só deixo o sabor, né? Hum. E esse tá aqui picando, ó. Já vi que tá aqui dando o ar da graça, né? Que bonitinho. Entrou bonitinho demais na igreja, gente. O Ico entrou muito lindo na igreja. E pior que ele não tô devagarzinho pra dar tempo. Não, o Ico foi... Foi. O Ico entrou de certinho. O Ico entrou de carrerão e ninguém vê. Ninguém vê. Você viu o que a tia falou pra você? Vocês entram devagarinho e sorrindo. Aí eles estavam tudo na fila, um monte de menino. Eu fui lá e orientei eles. Que a... A cerimonialista fala, mas eles não... Às vezes fica emocionado. O Ico entrou muito rápido. Não foi falso, deu frear a Flavinha, não. Tem que ser devagarzinho. Uhum. E a presta pra acabar logo. Vai ter um parênteses de casal. Ela nada. Aí, gente, ó. Hum... Tirar as mesas. Aí eles vão levar essa daqui do meu irmão primeiro. Porque essa mesa é muito pesada. Aí tem três, quatro homens aqui, né? É mais fácil. Aí meu irmão vai sair pra trabalhar. E ele vai poder ajudar. Não, nessa mesinha mandei a bebeira aí. Não, Melo. Porque a sua precisa de quatro homens pra pegar ela. Uai, quem mais é da questão? E de tarde? Bela, e de tarde? Nem casa trancada, né? Eu te viro lá. Eu vou vir de caminhonete passar aqui. Aí ele decidiu levar a de lá. Porque aí meu irmão vai voltar de tarde pra buscar o Igor e minha mãe. E aí a dele ele leva, Zaneiro. Não, a Daniela deu uma pra mim. Uma pro seu pai azul e outra amarela pra mim. Igual ele deu pra Ibêndis. O quê? Vai cair ali? Como é que é aí? Gente, o meu irmão gosta de pegar do pé do meu pai pra ver a mãe. Mãe, tá sobrando até pra nós, mãe. Acho que os homens tá muito bravos. O que é que dói e faz? Nós temos que se defender. Os homens quando começam pra pegar peso, eles ficam bravos. Tem as cadeiras do senhor e do Valneir. E os coxão? E os coxão? Vamos com a minha junto aí. Ela é a minha, mãe. Ela já mudou de novo? É porque eu vou embora. Agora vem procurar a minha volta e vem o pai aqui. Nossa! Ai, ai. Gente do céu. Pronto, gente. Meu Deus do céu. Pessoal do céu. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Pronto, foi. Vai levar tudo. Aí meu irmão volta no carro menor. Vamos ver ele vindo de caminhonete aqui. Nossa, gente, é pesado. Dia de retornar com as coisas, né? Devolver. Passou a festa do casamento, então devolver as coisas do pessoal, né? Qual que é o da casa do meu vô? Sim, bora, pessoal, com os coxão. Esse aqui é da casa da minha avó. Do meu vô. Ah, é do pai esse aqui, ó. Alguém perguntar, gente, a questão dos meus avôs que eu nunca mostrei. Eu só tenho o meu único avô, parte de mãe, que é o meu vô Pedro. A minha avó já mora com o senhor. Do lado do meu pai também. É do pai, ó. É do pai. Que que é o nosso? É pegando aqui. Vamos! É isso aí, gente. Ai, gente, que confusão. Vou pegar esse trecho. É porque as comendo carne assada, aí as ficam muito animadas, mãe. O senhor viu? É por causa do arranhão que eu. Aí eles conhecem por causa dos arranhão. Eu conheço a sua, né? Por que que não pegou o esmalte e marcou? Quando nós marcávamos os pratos. Mãe, o senhor lembra quando nós pegávamos a prática emprestada? Ou a gente emprestava e marcavamos com esmalte a nossa letra? Ah, lembra. Então a gente tem que fazer isso. E aí não dá confusão, pessoal, na hora de devolver. Tá. Ai, ó. Esse tá marcando. Meu irmão quer com as cadeiras dentro. Isso não é da minha mãe, gente. Não, não vou brigar também não, porque eu tô com a barriga cheia. Gente, as cadeiras já estão aqui. Olha o tanto de cadeira, ó. Os colchões de casal não vai, né? Os colchões de cavalo faz tudo lá agora. Vai, amor. Vai sim. Ó, ficou bem. A Mel, ela participa até das confusões, não é, mãe? É, ela é a senhora. A Mel participa de tudo, gente. Até das confusões. Isso aqui é as vazias da minha mãe. Vou marcar a leva. Ah, não. Meu irmão leva de tarde também. Aqui. Esse, amor, tem um que tá soltando pó. E eu te espirrei e foi. Eu acho que é aquele de baixo lá. É aquele de baixo. Aham. Gente, mas valeu demais esses colchões. Nosso Deus, pessoal. Aqui só tá ficando vazia do almoço na radar agora. Mas minha mãe, né? E a máquina tá repondo aqui também. Tá lavando direitinho. E o sol tá forte agora, gente. É chuva, né? Mas não fez calor igual fez no dia do casamento. Meu Deus. Agora, a Flávia acabou de ligar falando que vem pra cá. Eu vou fazer um arroz pra ela aqui, gente. Porque o arroz acabou. Vou fazer um arroz pra eles. A melzinha, ela tá em todas. Aí, pessoal. Já coloquei uma panela aqui. Eu vou fazer um arroz rapidão aqui, pessoal. Pra eles. Que eles estão vindo pra almoçar. Tem salada. Tem carne assada. Sobrou salada. Sobrou não. Tem bastante salada, mãe. Tem aqui, ó. Aqui tem carne assada. Aqui tem carne assada, pessoal. Nessa vasilha aqui, ó. E aqui tem salada. Não vai precisar, não, mãe. As vazias da senhora só vai levar de tarde, né? Agora não precisa mandar a vazia, não, né? Mãe, esse colchão mais mole aí tá amarrado com essa liga. Deixa eu amarrar. Aqui a liga aqui, ó. Eu fui lá buscar a liga pra amarrar ele. Vou amarrar ele. E aí, Lívia, é gostei, não? Vou amarrar a cabeça da caminheta, hein? Vamos lá. Uh, lasquei! Ei, digníssimo. Eu tenho café aqui hoje. O povo tá nervoso. Tá carregando a caminheta, pessoal. Dos trenques verdes. Que o meu sogro arrumou pra nós. É isso aqui. Que tá... Não, carregando pra levar de volta. Pra levar de volta. Foi usado. As mesmas cadeiras. Foi tudo usado aqui, gente, ó. Foi usado aqui na festa. Foi usado na festa. Olha o tanto. Olha o que tá lá, vai pra trás. Isso é da casa deles. Olha a casa. Não, veio um de casal lá do vô Pedro, amor. Dois de solteiro lá da casa do meu vô Pedro e um de casal. Aí os outros, o deles. Isso é do... Essa cadeira é do... Do Vão Ney. Vão Ney. Aí o Mela agora já tá... Eu chamei de... A gente tinha um negócio de apelido, né, pessoal? O Vão Ney tá saindo agora. Aí o Vão Ney tá saindo agora. Ele vai lá pra casa dele. Agora. Ele vai ajudar meu pai a descer lá. Aí mais tarde ele volta. Pra buscar minha mãe e o Igor. Porque ele tem que trabalhar agora. E meu pai também. Vai fazer frete. Os dois trabalham com frete. Aí meu pai já vai aqui também. Ela é linda. Fecha lá pra não entrar bezerro ali na porteira, por favor. Ontem... Aquele bezerro do neto que tava aqui dentro, você tirou ali fora, meu amigo? Ah, tá. Aí pronto, gente. Essa zopa minha tá tudo enchendo por causa do calor, né? Lá se foram as coisas do casamento. O abacaxi, gente, ó. Delícia. Eu não vou comer não, porque o meu estômago dói. Gente, eles já chegaram. Tá aqui os dois. Porque eu não gravei a chegada dele, porque eu tava banhando. Tirando aquele trem do meu cabelo. E aí, dona Flávia? E aí, pessoal? Boa tarde. Estamos aqui no posto casamento. É o Iê. É assim. Um dia você está toda linda, produzida, com a tiara parecendo uma princesa. No outro dia você está assim. Ficou? Uma brusinha assim. É, da filha. É, da filha. E daí tá aí. Simples assim, né, gente? É esse jeito. Flávia, o pessoal deixou muitos comentários pra você de beleza, de lindeza. Nossa, eu fico feliz demais, gente, pelo carinho de vocês. E o Deus abençoe grandemente vocês, tá? Foi um casamento lindo, né, filha? É emocionante. Muitos de vocês que ajudaram. Muitos de vocês que acompanham o canal. Vocês também estão ajudando também. Cooperando com essa... Com essa... Visualização. Com o casamento, né? Com as visualizações. Eu agradeço muito vocês, tá? Deus abençoe cada um. Beijo. A Flávia agora é uma mulher casada, né? Eu sou casada. Vem lá. Aí eles almoçaram, gente, certinho. Eles estão ali olhando foto. A moça fotógrafa já mandou a foto do casamento do cartório pra eles, né? E a gente tá aqui. Eu fiz o almoço direitinho. Gente, hoje agora ficou fresco, pessoal. A gente não conseguiu entender porque tava tão quente aquele dia do casamento que minha casa é muito fresquinha. Aí depois eu tava vendo aqui, né? Quando tem muitas pessoas no lugar, né? E que muitas pessoas ficam mesmo. E aí vem chuva. Vocês estão vendo, né? Aí tem aquelas roupas ali no arame. Minha mãe tá lá no vasilha. E mais tarde meu irmão vem também. E hoje eu tenho que ir pra igreja, gente? Aqui o fazedor de requeijão aqui, gente, ó. Olá, galera. Tô fazendo requeijão aqui de novo. De novo, gente, ó. Aqui foi o meu irmão que fez. Eu ajudei ele, mas eu tô fazendo sozinha. Pois é. E a gente não gravou, né? Porque a gente tava na rua fazendo a unha aqui. Hoje ele tá fazendo aqui sozinha. Já tá aqui, ó. O creme que tá ali. Ele tá coando a massa aqui, pessoal, ó. Aqui é o nosso fazedor de requeijão, né, amor? O requeijão sempre é bom. Às vezes o homem fazer, gente, porque exige força, né? E às vezes a gente, a mulher não dá conta, não. O requeijão faz tudo. É, gente. Chegou a hora mais difícil. Né? Né, seu Diogo? A Flávia fazer a mala dela. Aí eu vou sair daqui, não vou começar a chorar. Aí o marido dela tá aqui ajudando ela aqui. Olha o outro ali, coi cheio d'água aqui, ó. Comer só era mais difícil, mãe. A Flávia ia fazer a mala pra ir embora. Na hora que você olhar com os quadros e ver as coisas dela saudade, você vai cair um dia. É muito trem. É muito trem. Pai, minha filha, você não pega a mala assim, né? Só pode acomodar bastante, que assim vai ficar de queda. Eu tenho essa aqui também. Ah, essa bolsa? Uhum. Que roupa pra caramba. Aí quando eu choro, o meu gerro tá ajudando a fazer a mala da Flávia. Que maior alegria do mundo, ó. Que maior alegria. Pra ele é alegria. Pois é. Aí, pessoal, ele já colocou aqui, ó. Ele tá começando a liga, ó. Maravilha, gente. Vai ficar bem douradinho, né, marido? Já. Pessoal, ó. Começou a melhor parte. Ó. Gente do céu. Ai, muito delícia. Eu gosto assim, gente. Ai, que delícia. Meu Deus. Agora o sol tá bom, marido. Tá bom agora? Uhum. Colocou mais um pouco? Muito bom. Nossa, que delícia. Aí, gente, ó. Aí eu vou ajudar ele aqui agora. Vai despejar. Vê se eu dou conta, né? Deixa eu dar nada pro pessoal ali, né? Aí. Tá bom, amor. Eu ponho tudo. Tá bom. A outra forma é bem maior. Pesado? Pesado. Olha, gente, ó. Escorreu tudo. Pronto. Aí. Ele já tava trabalhando. Ele foi fazer frete, como eu disse, né? E ele já foi. Gente, tá uma tarde tão linda aqui na roça. Eu já vou tirar ali também aquelas... Essas roupas do arame, né? Olha que lindo, gente. Nossa, o Deus. Tá um cheiro gostoso aqui. Sabe aquele pintar, caso que o gado fique assim na porta? Dá aquele cheiro do gado. Nossa, é muito bom. Eles já acabaram de sair. E eu já vou finalizar esse vídeo por aqui também, gente. Porque amanhã a gente vai pra Mozarlândia. Levar a mudança da Flávia. Levar ela, Maldiogo, né? E eu vou mostrar pra vocês. Viu, pessoal? Obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim o Altíssimo nos permitir, né?